Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta. Bom dia, galera de casa. Eu sou a professora Cirnei. Falo aqui da Academia For You, da cidade de Oswaldo Cruz. Hoje estou aqui para passar para vocês uma dica do treinamento HIIT. É, galera, o treinamento HIIT que é a onda do momento, é a moda do momento. Então, você que está afim de conhecer essa atividade, lembre-se que você pode praticar ela dentro de academias e fora delas também. Então, hoje com vocês eu vou estar demonstrando como podemos fazer. Essa atividade de treinamento HIIT, ela é desenvolvida em circuito, ou seja, em estações que nós podemos estar montando. A nossa primeira estação aqui, nós temos o deslocamento lateral nos cones. Então, você que não tem cone em sua casa, você pode estar utilizando garrafas PET, marcações no próprio solo. Enfim, a sua criatividade que vai estar comandando a você estar desenvolvendo esse deslocamento. O nosso segundo circuito, nós temos aqui o salto com agachamento. Esse movimento vai estar desenvolvendo, principalmente, os regiões de membros inferiores. Então, você pode estar com essa escadinha, ou caso você não tenha, você pode estar utilizando também marcações com fitas adesivas, marcações em linhas, o que você também tiver de sua criatividade. O nosso terceiro passo, você vai estar desenvolvendo a nossa chamada panturrilha. Isso mesmo, galera. Aquele músculo maravilhoso que todos gostam, principalmente as mulheres, quando colocamos o nosso salto. Então, você com o apoio de um cabinho de vassoura, ou até mesmo outro bastão, você pode estar se desenvolvendo também. Em seguida, você tem aqui comigo, que vai trabalhar toda a parte de membros superiores. Nós temos a flexão de braço. Então, para homens, nós colocamos na ponta dos pés, e para as mulheres, podemos ter o apoio do joelho no solo. Então, utilizando colchonete, ou até mesmo a toalha, para não machucar seus braços. Vocês viram que é super fácil. O que demanda é a sua criatividade em movimentos. Então, você pode estar desenvolvendo qualquer exercício, qualquer movimento. Então, lembrando que como a gente pode desenvolver também esse circuito? Você pode estar dividindo em séries. Iniciantes, comece em média de duas a três séries. Durabilidade de tempo em cada estação. Comece em média de 30 segundos, podendo chegar a 60 segundos. Então, galera, quanto mais estações você acrescentar no seu circuito, no seu treinamento HIIT, melhor você vai estar se desenvolvendo também. Então, você que quer conhecer mais sobre isso, vem com a gente aqui na Academia For You, que nós temos todas as dicas para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho